Pagamos pela morada, pela comida no prato, pela água e pela cachaça. Pagamos com o nosso tempo, para no fim não existir o tempo de experimentar o afeto, de abraçar o acaso e contemplar o cotidiano vasto. E esse é um dos poemas que resumem super bem o que você vai encontrar aí na cidade, Um Ruído Que Arde, dos Usas a Pata. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo, e a gente vai conversar sobre um livro de poemas, uma coletânea de poemas que eu amei ler. E não pense que são poemas rebuscados, difíceis de se entender. Na verdade, o Usas a Pata, o autor desse livro, ele consegue quebrar a métrica, quebrar o paradigma, quebrar tudo para te mostrar sobre o cotidiano, sobre amores, sobre dores, tudo que a gente enfrenta no dia a dia, as agendas cheias, a falta de tempo. E ele acaba mostrando isso para a gente entender aquilo que a gente já sabe, o quanto outras coisas mínimas são essenciais, como nós mesmos, nossos amigos e afins. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve para não perder nenhum vídeo, deixa seu joinha porque ele ajuda demais. E me segue nas redes sociais para você ficar ligado em tudo que vai surgir aqui no canal, além de ir lá no meu Instagram, seguir, dar uma curtida, comentar nas fotos, porque é uma coisinha que eu gosto demais, então se você gosta de Instagram literário, corre lá no meu perfil. Quando eu terminei de ler Na Cidade, Um Ruído Que Arde, eu tive a mesma sensação de quando eu li Outros Jeitos de Usar a Boca. É exatamente um livro em que o autor acaba mostrando para o leitor coisas que a gente já sabe, a gente já entende, mas não faz o mínimo de esforço para enxergar, sabe? E os poemas que eu encontrei nesse livro só reafirmaram o quanto a gente está só num mundo cheio de tantas pessoas. O Zuzza, aquela bem íntima, né? Ele fez uma coisa aqui nesse livro que eu gosto demais quando os autores trazem à tona. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro como uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, mas aqui ele acaba mostrando exatamente essa coisa do ser humano, de às vezes não ligar para o outro, de ver ali um mendigo na rua e não sentir empatia ou nada do tipo, de não ter tempo para o outro, de ter tanta responsabilidade que você não pode nem respirar. Ele conseguiu mostrar o Rio de Janeiro como algo que realmente tem as suas coisas ruins, que precisam ser melhoradas e principalmente relacionando isso com o ser humano, sabe? Com o comportamento moderno, do homem moderno, da pessoa moderna, que tem tanta coisa para fazer, tanta responsabilidade e não tem tempo para outras coisas menores. O autor desse livro, além de ser poeta, é músico também. Então ele produz muitas coisas legais demais e eu amei descobrir o Zuza. Melhor amiga já, né menina? E eu vou deixar aqui no box de informações, todas as informações sobre ele, onde você pode encontrá-lo e também o link para comprar o livro, porque vale muito a pena. E tem uma música especial que eu gostei demais, que é Na Calçada, a Chuva, a Deságua, que fala exatamente sobre o que esse livro é. A questão da contemporaneidade, do homem só, do homem contemporâneo, da pessoa que não tem tempo. Então assim, eu gostei demais dessa música. Sério, a batidinha dela, o ritmo dela é incrível. Sério, eu estou apaixonada. No final das contas, Na Cidade, O Ruído Que Arde, é um livro com poemas maravilhosos, que você vai se conectar super rápido, você vai entender o outro, vai perceber aquelas coisas que o autor traz à tona para você. E assim, é uma leitura que te prende, do início ao fim. E até eu terminar a leitura, eu não larguei o livro, porque apesar de serem poemas, e algumas pessoas até torcem o nariz para isso, são poemas que te mostram a realidade, que basicamente te dão um tapa na cara para você perceber o que pode estar acontecendo com o outro ao seu lado. E às vezes a vida nos suga de uma forma tão intensa, que a gente não consegue reparar. Então assim, foi um tapinha na cara, realmente, para a gente perceber a dor do outro, para entender a dor do outro. E vale muito a pena ter esse livro, de verdade. Se você chegou até aqui, me responde nos comentários. Você gosta de poemas? Qual é o tipo de poema que você mais gosta? Já conhecia esse autor, barra, músico? Me diz aqui nos comentários que eu também quero saber. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui e deixar o seu joinha. Eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!